E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, irmão, seu lugar, deixe-se, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs. Então, é o seguinte, todo dia, 10 vídeos por dia aqui no canal, tudo legendado, as melhores batalhas. Então, bora lá, tudo legendado, bora lá reagir, bora, 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 bora. Eu disse que eu sou Moisés, não preciso de objeto, preciso de fiéis, por isso estão tão perto, eu passei 30 anos com meu povo no deserto, mas vim tarde demais, aqui o mar já tava aberto. A minha semelhança com Moisés, eu nasci, bebeu, e eu fui reivindicar um trono que era meu, eu sou Noé, porque o Mateus enlouqueceu, Noé também era louco até o dia que chuveu. Até o dia que chuveu, tudo bem, só que esse cara tá à toa, então hoje vai ser o dia que vai chover também, pra você mandar uma rima boa. Só que esse cara, fala até que ele é o Moisés, sem maldade, façamos assim, eu mando meu filho, como vai ter 10 mandamentos se não tem nem 2 MCs? MCs porque a gente não tá à toa, tem 2 MCs que mandam o papo reto e não falam em terceira pessoa, eu tô ligeiro para te matar de um jeito que vai ser mais transparente, vai chover canivete até um bug, porque pra mim hoje vocês nem são oponentes. Você falou que você não é, e por isso que na sua arca tu mutua, mas você esperou Deus fazer a sua arca e não entendeu que a resposta era sua. É por isso que você tá na rua, é por isso que aqui você não chove, você sabe eu me sinto Jesus, só que atualmente eu só ando com 11. Eu fiz o meu corre, no chapéu e quermesse, quem fez a arca foi o Noé, entrou o animal de cada espécie. Você falou que não é 10 mandamentos, por isso que eu sou sagaz, aqui tem 10 mandamentos e aqui 7 pecados capitais. Moisés colocou na arca duplas de espécies, só que diferentemente aqui isso não acontece, porque observa a dupla rival, sem maldade esses caras defeca, eu não defeco, até Moisés sabia que burro não forma dupla com inseto. E é isso que você quer falar da espécie, é por isso que você nem entra na arca, pois ainda não acharam um casal para um verme. Pega a visão, então você não sabe como funciona, quem diria? Joga igual Vinicius Juno, cuspo água que vem com a dilúvio. É isso, mano! É o matemático que pensa, mas sem fazer cálculo, é no automático, como um manual, como de um carro, você é um sarro nesse instrumental. Eu não me preocupo com adversário e rival, pra mim você é gol e eucalipto, eu sempre dou pau. Não importa quem quiser isso, manda essa diferença, e as rimas não, não grito, mas só que você pensa, é aquelas rimas reflexivas, então o tubarão aqui encerra a tua narrativa. Demorou, só que eu te mato e mostro o meu desempenho, agora eu te bateria com tudo que eu tenho. Falou de eucalipto agora, então não fode, me escuta de eucalipto e comigo ninguém pode. Agora você morre, e é na final da noite, por isso você dizem que você que faz o pote, por isso o mano sabe que eu sou mais sagaz, qualquer circuito é curto pra aquele que morre mais. Tá entendendo? Porque eu sou hip hop, te dou um circuito curto, eu sou um super choque, por isso que eu te mato, cê sabe meu parceiro, meu cálculo vai ser na tampa desse seu bueiro. Tio, entende como eu falo pra você, matemático nessa quebrada, ele fica em C, matemático e o marão nunca vai ser, porque você não tem porra nenhuma de M, M, C. Bate palma, ei! Não tem facilidade paranormal, olha esse cordão, acha que tá exigindo? Então me chama de contratire, a chuva tá caindo, em copos tão subindo. Tio, foda, levada, cê não entendeu, que eu tô na composta, que o chamo alto deu o chute do dragão, é o que é uma geração, foda se casa de aposta. Tio, foda se casa de aposta, porque a minha aposta é de um garoto sábio, esse daqui tá fazendo um freestyle, vendo uma lírica que tá saindo do lábio. Mostro que o freestyle é bobo, essa é que eu já sou ágil, esse daqui tá falando que pode ser uma coisa ruim, só que você é coisa ruim, mas ganhar tá muito fácil. Deu um garoto, vamos aí! Go, 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 reunião, um, dois, um, um E grande em 3, 2, 1 Viado pela silta, jogado pela noite Toma só por um pote, olha que coisa louca Onde de bavar, de marocorno, cê bando madima a sua E tire um ovo pra que ele mehr a sua porta Dos, douro, dono duvê Para de falar da nossa história Faça sua história e vença por você É, entendeu? Vença por você Se não entendeu, nego, possa acontecer E é pra suave se o único louco Que já te mexe na sua boca fosse o FLP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem vontade, você vai tomar porrada Você é um do rap, você não é o Samuel Eu chutei o dele dele, mas vou chutar sua cara Não, 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 não Não, 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 não E é com a voz dos oficiais Eu me di perdão quando eu vivo do rap rimando Porque a minha rima é professora Estou em meu pai, me fico, santo Me livre por matar mais uma alma, uma pecadora Fone, eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente deixou sem ter o que dizer Falou de bala, eu vou falar o quê? É que literalmente os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou, só tem isso a oferecer Mas o que tem que drop sem língua, sem dar pra fazer Cê tá ligado o quê, mano? Só vacilação É porque meu drop compensa a sua dicção Eu me falei na dicção Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no papo reto O que eu ganhei travando Cê nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava quando tem o Black Power em nossa frente Eu não bravo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério, cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads É, mas você é um animal Eu vou deixar no lock igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pá, encontrou seu nível? Poxo, fraca, sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subsível Virei um invencível E quando subi no palco Eu virei um senhor incrível Virou um senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita, senhor incrível, bem zezé Você virou zaza na minha seda Mas muito barulho pra ser até grave Minha mamãe não é listrado Mas sempre que eu tô em campo eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado, vinte pijama, vinte bota pra dormir Meu parceiro na Elina que vai cantar fabular Daqui a história mando pra você deitar e dormir Por isso meu parceiro com a agência de Ninar Da longa história briga e do príncipe assim MC Cê quer falar de fabular? Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabula, mas essa fabula não leu Porque na fabula os animais são falantes Só que a rima esse animal não aprendeu O meu parceiro mais aprende no caminho Seja com o cavião, seja com o sapinho E desde parceiro pro início até o fim O sangue de barata e o sangue de marfim Você é o sangue de marfim, mas já tá osso É sangue de barata, eu sou carne de pescoço no cuzão Eu vim trazer outra resolução Eu não sou sapinha, eu atropelo você no Golfo Sapao Se você for, minha ATP lá vai capotar Pra MC pescoço eu vim morter na jugular E pra eu identificar que aqui é sem engano Vem te Golfo Sapao, eu respondo pente tucano Que pente tucano? Que pente tucano? Porque você é pico e agora você tá empicando Eu vou capotar o ferro aqui na trajetória Porque a minha morte vai ser bacana na história É, mas a vida é meu parceiro, você bem fez Compensam quatro dias em apenas cinco meses Conseguiu fazer tudo aquilo que eles não fez Torou-se a lenda que todos dizem de seis Vamos! Fábrica de chocolate, faço minha parte, então te segure A sua agulha é de Agustus Gulu A minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim cura a alma Mas cê sabe cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Para esse barras Mas não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim, cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma, nego, você é mané Na verdade, chiclete é esse pivete Já que hoje parou embaixo do meu pé Só que papilo, cê tá ligado Você faz poser, você faz buzzer Na verdade, você toma no cu Chiclete e babaluper, então babaluzer Não é babaluzer Vou matar no kit Você é babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo, fim de esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu perdi essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz tempo Você é a Violeta, baba ovo Não perdeu o gosto porque cê não sabe Porque a sua mãe compra um novo É, pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser a Violeta Vocês estão correndo tipo o flash Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vídeo e ligo Eu sou o síndrome Não um de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É a ultravioleta Com a ultraviolenta Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior Cheap só Pera que na minha frente Vira beat E eu sei Tô falando sobre mano Representando sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mas já é city É por isso que é sem trampinho É por isso que agora eu vou de pá Porque a tartaruga mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo O bonito da bala Quando eu tô te ver Eu te mato E te coloco no porta-mala Você não tem coragem Nem de não olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala É bala na casca Sabe que você é o Rafael Aprenda com o Breno Sabe agora eu sou cruel Sem palma de hoje Você é um arrombado É o inteligente Virando mais burro Você que é mais burro O secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo pra tu Não, você não é O que representa true Sabe por quê? Nego Você perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece e o outro Então Brenos agora bate Na cara do escroto Sem maldade Nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina Com a bandana Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Vão lembrar do meu cabelo Não, porque ele sempre muda Vão lembrar do meu rosto Não, porque o tempo cria rugas Vão lembrar das minhas águas Não, pois o tempo enxuga Vão lembrar da minha voz Porque ela não se cala nunca Por isso que você não se quietiza Na verdade, mano, veste a camisa A sua voz é que tá no fone de todo mundo A minha voz o que se esterniza Mas eu tenho que desfalar Agora você não percebeu Não é só você que tem ideia de afro Olha os quebrada com cabelo igual o meu Olha os quebrada com cabelo igual o seu Só que essa rima você só repete Mas eu não via os cara de black Nem de dreadlock em 2017 Então você sabe o que eu sei Mano, você sabe o que eu pavimentei Não tem como você vir com borracha E apagar a história que eu criei Mas eu não me sei de uma treta Mano, esse cara só mandou muleta Porque eu lembrei de César Borracha é uma paga a história de quem não teve caneta Mas você é um idiota Hoje eu vou matar o Jota Não tinha cabelo afro É porque você não me conheceu na minha época de escola Eu não te conheço na época de escola Eu tô te conhecendo aqui no palco Na época da escola o cabelo não é cacheado Porque me ensinavam que tinha que ser raspado Hoje em dia tá pegado Sabe que agora, mano, eu vou ter que ser sincero Mas sua morte vai ser igual um talarico Porque depois pra dia batalha eu vou afanar zero Ou seja, na verdade, olha que escroto Porque o preto empoderado tá querendo raspar o cabelo dos outros Como MC da Jota Eu sempre te respeitei nessas batalhas E pros brancos que falam que eu não teria cabelo grande É igual um corte Sempre passa navalha Sempre passa navalha Sempre passa e hoje tô no jogo Antigamente o dread era nojo Hoje eles me chamam de dread de fogo Que engraçado, né, mano? Nino, suas rimas aqui nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve tá pensando que tipo de batalha é essa Porra, onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop ou flowzinho Eu não consigo O que você tá falando, velho? Você sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha Eu rimo assim Aí, meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se insira em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seu tio Essa é a batalha candetina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Pra quinta dar da primeira Você devia saber Que rimando contubado Não tem como vencer É melhor você chamar o Renan Ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote, eu garanto Não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau Eu escarrilho você inteiro Caralho 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 parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma gloquinha Perrada E o outro nem precisa falar Rima porra nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Você acha que você faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar Como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, eu ganhando pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel De matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era aí em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cuzão Só que hoje Você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonato E nessa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque você é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa 3, 2, 1 Você é meu irmão Conexão de Elma É bom te ter de volta Só que não que uma coisa Me causa revolta Eu tô colando aqui E fazendo meu papel E você alongou o braço Só pra levantar o troféu Você nem tá colando E tá querendo pegar vaga Eu tô colando aqui E tô líder da temporada Então eu vou representar E eu vou pegar a vaga E aquele que não merece Voltar com a cara frustrada Já volta pra casa Não arruma nada E é hoje meu mano Que eu vou fazer outra parada Afinal A minha vida parece um filme Nem sempre o final é feliz Mas momento bom tem reprise Ou seja Eu já conheço mano Esse final Admito que sim Eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia Hoje é outro corre Hoje é outra fita Hoje não vai ter norte Hoje só vai ter Eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombados Que falou que não foi sorte E aí Levanta a mão aí A na roda Nessa porra Tio O bagulho vai ficar da hora Quanto tempo Quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas E de todas as camisas suadas Realmente Eu não tô colando Na quebrada Você é o Botafogo Vai perder o título Na última rodada Enquanto o Hendrick Bato de joelho Me sinto têndrick Quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou Jimmy Hendrick Pesadelo Pois guarda essa guitarra Eu trago no meu cabelo Cê tá entendendo? Saudade de você Saudade disso aqui Também do regional Cê disse que essa porra É um filme É Black Mirror Já vi o episódio Mas eu que escolho o final É um episódio interativo Mas motivo que eu trago Sei que essa fita Que não é sozinha Pedalinho em cada traga Eu me apago Eu me afago Toda bem Que minha alma tá sozinha Mas cê disse Uma parada Eu não posso esquecer Cusão Nessa porra Que eu sou fanelinha Porque ele tá falando Que eu tô roubando a vaga Não Só tô defendendo Uma vaga Que é minha Caramba Cê tá ligado Que essa porra é rap Mano Eu tô preparado Como cê tá falando Que o jota tá quebrado Cê esqueceu Que te ganhou a vaga Do ano passado Ai Mas eu não tô bem Se pai Eu não tô legal Mas não é vai além Em cima do instrumental Cusão Eu também lembro bem Do estadual Naquele dia Eu tô bem Talvez não tava mal Porque entendi Que as batalhas São como lagoas E as vitórias Nem sempre São muito boas E entendi Que perder vagas Não são nada Comparado A dor De perder as pessoas Cê tá entendendo Chapa Naquela semana Meu mano Cê comemorou Cê não entendeu Você só falou Depois que eu perdi Pra você Fiquei triste Te acordei A painé Me ligou Falou jota Você tá no Poetas no top Mas cê sabe Que agora Minha rima Te apaga Eu falei Que eu já fui Poeta Até onde Nos copa Mas quando eu tava Era quebrado Onde esses caras Tavam Eu sei a dor da derrota Do estadual Foi de uma namorada E na menor semana Nacional Ou seja Mano Eu sei resistir Até o final E volta no jogo É o ponto Que é o principal Só que você parou E você foi fazer som E eu acho bom Que a Pai Népol Te ligou Por enquanto A Pai Népol Não tá me ligando Sem abacaxi na terra Só que a vida Tá um morango Porque eu tô ganhando Tô vindo nas batalhas Tô dando a minha vida Eu não vou causar falha Você passou por aqui Mas cê não é prefeito Só fez falsa promessa Não representou direito Ou seja Eu lembro sim Quem ganhou aqui Eu lembro que você É o JPMC Eu lembro quem passou Por aqui pro regional E parece muito Com quem é o amaceno estadual Desculpa te dizer O espelho é o mesmo E de verdade Eu também represento O meu crespo Eu sei que as guitarras Estão no seu cabelo E é por isso Mano que não tem O atropelo E como eu já disse Outro momento do neguinho Eu olho pro cabelo E eu acho o meu caminho Pão, 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 pão Essa batalha aqui já tá virando um vício Você falou joga pro alto Eu mando um improviso Não joga grana pro alto Porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Eu chego pra matar Eu chego pra matar Joga a grana pro alto Eu não preciso disso Eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te matendo Não Tá ligado meu parceiro O que eu sigo pendado fazendo é improvisação Calma Calma Deixa eles gritar Vem 3, 2, 1 Tem com nós em caixa Sua moral tá baixa Motorista Na faixa de pedestre Eu tô pedendo e fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles gritou do mesmo jeito Você falou pra não estressar Só que eu vou mais no meu free Como que nem o Cistessa Não gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram Deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Vamos 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 Máximo respeito Te matei direito Eu erro o drop Não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas no meu peito Porque as minhas rimas vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros Conheço muito bem o adversário Nero Breno do Bum Bap Que era o neck Que ia ali Pra contrário O cara desse mano Eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei se o banco Se meteu Mas eu entendi que A sua postura Te comprometeu Minha postura Não me comprometeu Eu ainda sou o Breno Tá beleza Vem pante Vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade Mas não sou um andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Ofusco esse brilho Eu não era o cara Do amor sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um baba-ovo Quando eu comecei era amor Hoje eu sou o amor Daqui uns 10 anos Sou o amor de novo Você era o amor de novo E largou as suas imagens de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa E você vê a personificação Personificação Você tem maldade Vai pro cara doce Não se engane Eu sou chinigama Eu porto mais fone no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada parceiro Não sei se você entendeu Não era o Breno Inteligente Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o chinigami Não se engane Que o Breno Só é front line Chinigami Sabe chinigomes Breno te mata No Detroit Chinigime Você não sabe o que eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno E acredita? Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém entender Eles ainda Você tá ligado? Que má improvisada? A gente ia organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Os mesmo MC É a mesma sujeira Você não entendeu? Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Não vai mudar nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho foi foda O que é que o Breno nos diz Você tá ligado? O que você se perdeu? Caralho, essa rima foi foda Você entendeu? Você entendeu? Sem maldade Eu mano não faço frio Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas odeiam geral Vem o Barreto rimando Eu amo todo mundo O mais que pode falar Isso não vai ser um problema Sinto no déjà vu Sinto que já vi essa cena Ou seja Eu falo Sinto que eu já vi essa cena Gato preto no Matrix Já falha no seu sistema Só que não Acho que você não percebeu E já que isso é Matrix Que apresenta o som morfeu Você teve um déjà vu Não foi questão de forte Você teve a sua visão Morrendo de novo na noite Sinto na noite Aí eu percebi que eu nasci pra ser lírico Vi espírito Eu já vi minha morte Mas eu tô de aquele gabitre Por isso que eu tô mudando Você tá ligado que você tá fudido E a Matrix é meu seu Eu sou meu Escolhido Mas é o infelido pra morrer Por isso que agora Nessa batalha Você vai te perder Já que é Matrix Então não pega nada Porque eu sigo desviando Das suas falsas decora Eu queria desviar Eu queria desviar Mas se eu tô uma viatura Isso não acontecerá Sabe por que ele tá fudido Se os pretos desviassem das balas Não tinha acontecido 80 quilos Aconteceu 80 quilos Mas em toda quebrada Aconteceu 80 tiros Todo preto de gueto Teu último suspiro Mas só que na batalha Aqui eu já não miro Eu devolvo no mic Eu multiplico meus tiros Eu não quero tiros Prefiro falas Pois rimas e vidas Não mandam outros corpos Para a sala Por isso que ele é papo forte Posso morrer Se eu não sou prova viva Eu serei um exemplo morto Eu também serei um exemplo morto Porque eu remo muito Aqui é sem conforto Os jovens não tão mortos Você errou, otário Nós sofremos vida O tamanho do santuário Pô A hora da norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam Nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Confunde quem compete É Eu tô ressignificando O tal vulgo anjo da zona leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da zona leste A sua visão não confunde Na verdade Destrui Faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na zona leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É Realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E Eu não sei Se isso é solução Ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você Nos dias ruins Afinal A gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre Eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, Croi Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 fez e 10 fatos E é por isso que nos fez Eu chego e eu te explico Eles vivem em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a placeia só gritou Quando escutou o beat Ou seja Eu fiz a improvisação Provaram que uma batida da caixa É melhor que a do coração Não, não Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então porque as batalhas Do degravo estão vazias Essa é uma pergunta Esse é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flash E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que você entende né rapaz Se depender de mim As undergrounds Eles vaziam nunca mais Eles vaziam nunca mais Esvazia de mentira Quer conhecer o underground Tem o arame e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flash E começa a baixar o zoom Desculpa Mas a hipocrisia Que é o problema Eu já colhei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância Escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate palma É isso rapaziadinha Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 A top 10 M6 Todo dia Viu de novo aqui no canal É isso rapaziada Espero que entenda de verdade O youtube mudou as regras Então todos os vídeos Serão de reação Reatindo a várias batalhas Aqui junto com vocês 10 vídeos por dia Tudo legendado Várias batalhas fodas Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD Aqui